Isso aí, meu amor! Joga uma lace na cabeça, bate um cabelo e vai ser feliz. E por falar em cabelo, você é rainha das perucas, né? Amo. Essa daí eu adorei, tá bem... Ah, então, eu já fiz essa coisa mais... Ai, sou fofinha. Ai, sou pequenininha, que eu levo de pluma, vou com uma coisa bem... Bem clean, né? Bem menininha. Bem menininha. Só um viradinho. E é acreditando nesse poder que a peruca tem, que nós vamos começar o quadro Força na Peruca! Vem pra cá, Guto. Obrigada, minha cruelinha. Explica pra gente, Guto. Então, meninas, a gente tem aqui cinco laces humanas, half wig, front lace, a gente tem de tudo aqui. Só que cada uma delas contém uma pergunta bombástica. E se vocês pipocarem e não responderem, vão ter que pagar um castigo no final, hein? Ai, meu Deus, sem pipocar, hein? Escolhe uma. Eu vou escolher uma? Isso. Eu vou na rosa. A rosa é o seguinte. Alguma vez já pegou um boy na balada achando que ele era um príncipe e na hora H era mais princesa que você? Ha, 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 ha! Olha, amor, eu acho bem difícil ser mais princesa que eu. Mas já. Caiu no conto? Famosa panqueca, quando esquenta, vira. Ou de flertar, flertou achando que ia ser tudo. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo em Noronha, né? Ah. Tinha um boy estilo Léo Santana. Eu bati o olho nele, eu falei, meu Deus, que homem. Eu tava com umas tranças e gols terminadora do futuro. Eu falei, não posso fazer feio. Fui nadar, linda. Saí sensualizando pra ele, né? Daqui a pouco o homem vem na minha direção, assim, ó. Eu falei, puta que pariu, é agora? Respira, o que que eu vou falar? E eu... Se ajeita, se ajeita. Né? Aí ele, quando ele chegou perto de mim... Jajã. Mulher, eu sou muito sua fã. Ah, Jajã! Jajã! Eu fiquei arrasada. Aí ele falou assim, ei, meu marido tá ali nadando, também ama você. E eu sem som, sem imagem. Aí ele, você tava me dando mole. Eu falei, não, impressão sua. Só tava olhando. Não, que isso. Isso não é do meu caráter, cara. Eu falei, olha, eu dei mole pro marido dos outros. E se você for Léo Santana de Fernandes de Noronha, manda uma mensagem pra gente que eu vou entrar em contato. Agora, escolhe uma, Jojo. Escolhe uma. A Rosa já foi. Vou no Castanho Claro pra homenagear Danilo, que ele que me atura. Já arrastou um boy gato e quando ele tirou o tênis, você achou que ao invés de pé, ele tinha um queijo gorgonzola no lugar? Ah, gente. Não, eu já, eu expulso lá, porque eu não tenho paciência. Mandou embora, né? Não, mas também tem que se... Então, eu não levo pra minha casa, porque se me quer, tem que pagar um hotel, né, filho? Deixa os meus lençóis aqui, bonitinho. Não, é porque... É, 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 eu falo pra todo mundo que sexo é uma troca de energia, né? É verdade. Então, assim, você tem que saber quem você tava levando pra sua casa, quem tá deitando na sua cama, e eu sou muito chata. Você tem essa coisa também? Tenho essa coisa também e, graças a Deus, não tive nenhum contato aí com o nosso amigo do queijo brie. Tô de boa, por enquanto. Vou ficar de boa. Glória, são suas. Qual você escolhe agora? Ó, eu quero ir na vovó aqui, ó. Na grisalha. Na grisalha, na grisalha. Já deu mole pra um fã da plateia durante o show? Jordano! Passou uma lembrança ali, hein? Passou uma lembrança. Gente, que delícia. Ai, olha, me deu arrepio, me deu um gatilho. Nossa, cara, lembrei de um episódio tão gostoso, enfim, momentos. Você nem já respondeu. A Jojo não precisa falar nada, né? Bota pra fora essas lembranças aí. Ainda mais. A gente tá em Bangu, só tem a gente aqui, conta tudo. Ah, Jojo! Prefiro não falar. Você não vai comentar? Você tá amarelando. Você não pode pipocar, Jojo. Vai ter punição. Tá pipocando, vai ter que pagar o castigo. Não, gente, eu vou parar de me esporcar. Você pipocou. Vai ter que pagar a prenda. Sabe qual vai ser o castigo? Vai ter que mostrar pra gente o último áudio que você enviou no WhatsApp. Meu Deus. O momento exposed chegou. Chega pra todas. Boa, Jojo! Ai, misericórdia. E aí? Tá, vou botar aqui. Eu avisei. Eu devo ser uma safada, né? Você querer me botar numa roupa dessa de bate-bola. Ah, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, não. O carnaval nem chegou, eu já tô de bate-bola. A patroa dando esporro. Não, não dê esporro. É porque, pô, gente, tem umas coisas que não dá, cara. Cumpriu o desafio. A patroa cumpriu o desafio no quadro Força na Peruca!